O reforço no policiamento vai até a meia-noite da quarta-feira de cinzas, 17 de fevereiro, e tem como objetivo prevenir acidentes e melhorar as condições de trânsito nas BRs no Estado. Nos seis dias da operação especial, todo o efetivo da PRF estará mobilizado. Folgas foram reduzidas e escalas de trabalho dos patrulheiros duplicadas para tentar inibir os excessos e irregularidades nas estradas durante o período. As ações de monitoramento serão concentradas principalmente na BR-101, rodovia que cruza o Estado pelo litoral e na qual está previsto maior fluxo de veículos. O incremento na movimentação de automóveis deve variar entre 30% e 50%. A via é a mais procurada por turistas que se deslocam entre municípios catarinenses na faixa litorânea. Há previsão de congestionamentos em ambos os trechos durante o Carnaval. Os horários de maior movimento, de acordo com a PRF, serão às tardes de sexta e da próxima terça-feira, bem como às manhãs de sábado e quarta-feira de cinzas. Para facilitar o deslocamento de carros e motos nas BRs durante o período de Carnaval, haverá restrição ao tráfego de veículos pesados nos trechos de pistas simples. A medida vale para veículos com autorização especial de trânsito, além dos bitrens, cegonheiras e articulados. Quem descumprir a determinação pode pagar multa de até R$ 127,00.